Salve irmãos de cultura aqui do Ninja Anime, tudo belezé, mas com vocês guys, estamos aqui novamente com mais um vídeo, e hoje eu tô aqui pra analisar essa nova season de animes de verão, se não me engano é verão né, a gente tava na de primavera, sim, summer, summer season, honestamente, achei que essa season tá meio fraca guys, mas a gente vai hoje analisar os animes que tem, que tem nessa season, e eu vou falar pra vocês qual que eu tenho planejamento de ver né, qual que eu já estou assistindo por sinal né, que já começou, e essa season eu tenho muito mais tempo pra ver mais animes, e eu tô catando até uns animes antigos, que estão tendo season 2 nessa season aqui, pra poder pegar season 2 já no embalo, estamos aqui então guys, na, não é na roleta russa do crime, quase que eu pego e falo isso, estamos aqui no My Name List do crime, quem quiser adicionar eu também, tá dentro da descrição aí, todas as minhas mídias sociais, discord, My Name List, você pode vir aqui me adicionar, eu aceito todos os inscritos que me mandam, Então hoje a gente vai ver, ler a sinopse dos animes né, porque hoje em dia é foda que sinopse não diz muita coisa do que tá se passando pelos animes né mano, mas hoje a gente vai analisar os animes que tá tendo né, geralmente é 50 animes né, 3, 6, 9, é, pra caralho, não vou conseguir contar até o final não. Vamos lá começar por slime, tem seishira bibibibobo slime season 2 cara, parte 2 né, porque se eu não me engano essa season aqui foi split core né, ele teve essa season aqui, que é a segunda season, vários OVAs cara, não consegui ver os OVAs assim, eu não tive paciência pra ver os OVAs na verdade, essa daqui é a season 1, eu não gostei tanto da season 1, eu achei que foi um bagulho muito lento tá ligado, sem muito problema, o Rimuru não tem muito perigo pra ele tá ligado, ele nunca tem dificuldade nas coisas que ele faz parece, foi essa a impressão que me deu, enquanto eu tava vendo o anime, mas eu baixei o primeiro episódio já da season 2, e eu pensei, putz, qual que eu vou ver, Kobayashi ou slime 2, aí eu falei, quero ver alguma coisa de comédia né, porque esse aqui, ainda que é comédia também, mas acho que Kobayashi é um pouco mais comédia, é o foco maior na comédia né, porque esse aqui tem um pouco de shonen no meio, Kobayashi tem slice of life, enfim, tá no meu plano watch tá, eu vou ver a season 2, mas não por enquanto, ou na verdade eu posso acabar vendo né, eu pulei todos os OVAs, eu não sei, eu acho que eu não vou ter paciência pra ver o OVAs de slime, eu já tô descontextualizado tá ligado, então justamente a gente tá acabando de falar de Kobayashi né, Kobayashi é um anime de comédia, da menina lá que faz amizade com a dragão, eu não assisti a season 1, estou assistindo a season 1 agora, eu vi o primeiro episódio, é um anime que eu pretendo ver né, dependendo da season 1, como que eu vou gostar dela né, o que eu vou achar da season 1, vocês podem ver aqui guys, olha esse aqui, tem muito membro, slime é muito popular cara, é, eu vou terminar Kobayashi, eu vou ir pra season 2 de slime, e daí eu fico revezando neles né, porque tem muita coisa pra ver, então eu vou ter que assistir episodicamente, também, Higurashi, Higurashi eu acho que é o reboot né, eu acho que Higurashi é o reboot daquele anime psicodélico de Mystery, Dementia, Horror, Psychological, Supernatural, Thriller, aí achei ó, foi em 2006 essa parada mano, eu não sei se eu já assisto daqui, ou se eu assisto do reboot, vocês podem me deixar as dicas aí nos comentários né, mas tá no meu plano do watch, faz só uma cota esse anime mano, Bokutachi no remake, esse daqui eu tô vendo né, o primeiro episódio dele teve, eu não sei se ele teve 25 minutos, ou 50 minutos, na verdade eu acho que foi do Tanteiwa, eu gostei desse anime aqui, eu achei bem divertido a premissa dele, é um anime de viagem no tempo né, o protagonista ele volta no tempo, ele passou em duas faculdades né, ele podia fazer uma faculdade de artes, ou uma faculdade de não sei o que, e na linha do tempo que ele estava, ele optou por mais seguro, não fazer a faculdade de artes, porque ele sabia que não ia ganhar muita grana, ou ele tipo não tinha confiança no próprio potencial e tal, ele simplesmente achou que seria melhor optar pelo seguro, então ele fez essa outra faculdade aí, que eu não me lembro qual era, e chega num momento que ele estava desempregado lá, sem nada, e acaba se arrependendo do bagulho tá ligado, 10 anos depois, e daí ele tá deitado na cama dele assim, ele acorda 10 anos no passado depois, tem outra, ele é meio que otaku assim, ele gosta né, de light novel, os games, enfim, mas ele gosta muito de uma ilustradora né, eu acho que é ilustradora que fala, e daí ele vai acabar conhecendo essa menina na faculdade de artes, tudo isso aí é o primeiro episódio cara, só lançou um episódio, não é nada de spoiler que eu tô falando, a não ser que você considere episódio 1 fucking spoiler né mano, mas esse anime aqui eu gostei, achei legal, bem divertido, assim, não considerei Masterpiece só olhando pro primeiro episódio assim, não deu pra achar uma Masterpiece, quando você vê que vai ser uma Masterpiece o bagulho 60 tá ligado, é um bagulho diferente assim, esse tá pra ser um dos animes que eu vou mais gostar dessa season aqui, porque essa season na minha opinião tá bem fraca, cara, vanitas no carte, não sei do que que é isso aqui, mas eu botei no meu plano watch, tá aqui as tags ó, sobrenatural vampiro fantasia shonen, um vampiro conhecido como vanitas, odiado pela sua própria espécie, por ter nascido de uma lua cheia, azul, em contrapartida os outros né, eles nascem numa lua carmesim, com medo de estar só ele cria o livro de vanitas, um grimor, não lembro muito bem o que que é, um grimor amaldiçoado, grimor é um livro né mano, o grimor é uma parada, deve ser um livro de magia, grimor é o nome, as vezes eu vou ter que recorrer pro cadutor, foda-se, um grimor amaldiçoado que vai um dia fazer a vingança dele sobre todos os outros vampiros, ok, ele quer se vingar dos outros vampiros por odiá-lo, por ter nascido numa lua cheia, azul, diferente mano, e ó, a galera tá gostando os 100 mil membros, pra 7.8, tá numa média legal, por isso que eu botei, na verdade eu acho que eu vou sair daqui e já vou ver esse episódio mano, E já anunciaram Season 2 cara, ah, eu acho que vai ser Splitcore, por isso que eles já deixaram aqui Season 2, porque possivelmente vai ser Splitcore, então eu vou sair daqui, já vou ver esse anime aqui, ó, chegamos lá, Tantewa Moshinderu, Tantewa Moshinderu é complicado mano, tem essa menina aqui, essa menina de cabelo cinza, ela é uma detetive, e não tem muita explicação sobre quem ela é, tá ligado? Primeiro episódio ainda, guys, o primeiro episódio já veio com 50 minutos, by the way, tem esse personagem MC, né, que é o Kimihiko Kimizuka, ele tem muito azar, assim, ele se mete muito em encrenca, então ele tem essa aura de atrair criminalidades, tá ligado? Ele sempre se mete em encrenca, aí ele tá num avião com essa menina aqui, aí é um cara, né, ele tá meio que assaltando o avião, cometendo um crime lá, ele falou, ah, eu vou matar o piloto se você não adivinhar qual que foi o meu objetivo pra estar aqui, né, daí a menina vai lá, ela descobre o objetivo dele, só que daí o cara é um ciborgue, né, um meio ciborgue, mano, é viajadão, tá ligado? É porque não explicou muita coisa, ele trabalha pra uma facção secreta, esse meio ciborgue, né, aí esses dois aqui eles vão lutar contra esse cara, daí depois acabam virando amigos, né, o cara vira o co-worker dela, porque ela pede pra ele virar o co-worker. Assim, a galera tava falando muito desse anime, né, ó, pode até ver 130k membros, e tá com uma nota ok pra 130k membros, quase 8, a nota vai abaixando quanto os mais membros vêm, né, provavelmente. Animes com 8, 7.5 de nota, você já pode considerar que o anime é bom, ou na média, ou caindo aqui acima da média, chega no 8, você já pode dizer que o anime é um pouco acima da média, porque a galera do My Name List é muito... uh, tá ligado? Então, cara, eu tô achando divertido, não foi nada assim, uau, pra mim, tá ligado? E acabou, justamente, falando exatamente isso aqui que é o título do anime, né, ó, Tanteiwa Moshineiru, quer dizer, The Detective is Already Dead, ou seja, a detetive já está morta, né? Essa foi a última frase dita pelo protagonista, depois do tempo que ele passou com ela, depois de decidir se tornar parceiro dela, né? Então, a gente tem aí um episódio de 50 minutos, e no final ele pega e fala, puta, ela morreu. No segundo episódio vai ter um monte de revelações, então eu curto animes assim, misteriosos, tá ligado? Que não passam o plot dele direto, assim, e vai descobrindo pouquinho em pouquinho, grão em grão. Eu achei divertido, e eu tô assistindo a ele. Esse daqui eu gostei demais, mano, é um puta heartwarming. Eu achei bem divertido, cara, assim, não esperava muita coisa dele. Esse anime aqui, ele tem duas seasons, essa aqui é a segunda. É um anime, essa protagonista aqui, a Katarina Klaes, ela, na verdade, é uma pessoa que foi pro Isekai, né? Então, ela tava lá com a amiga dela, né? Na escola, ela não tinha muitos amigos na escola. E ela acabou morrendo um acidente de caminhão do Isekai, né? Esse que todo mundo já conhece, o fucking caminhão do Isekai. Então, o caminhão do Isekai lá passou em cima dela, ela morreu e acabou indo pro Isekai de um jogo que ela mais gosta, que foi um jogo emprestado por essa única amiga dela, que ela fez enquanto estava viva, né? Então, o Isekai justamente é um jogo de... é um visual novel, se eu não me engano, só que pra mulheres, né? Como que chama quando é um jogo focado em mulheres? Mas assim, é um jogo que você vai conquistando os príncipes lá e tal. E justamente a Katarina Klaes, ela é a vilã desse jogo. Então, ela foi encarnada na vilã do jogo. Ela desenvolve junto com o anime também, né? Ela vai começar jovem, né? Tipo, criança, lá pros 9, 8 anos, se eu não me engano. E ela vai desenvolvendo até os 15 anos dela lá, 16, depois no final da season 1. E eu gostei bastante, cara. É uma comédia muito divertida, porque essa menina era pra ser a vilã, só que a reencarnação dela, né? Ela é muito gente boa. Então, assim, ela vai distorcer toda a história, toda a história do jogo em si, do plot do jogo em si. Porque a história, justamente, leva ela à morte dela. Então, tipo, todas as rotas do jogo acabam com ela morrendo. Então, ela já sabe o que vai acontecer na história. Então, ela tem que fazer alguma coisa pra poder prevenir a própria morte. Então, eu gostei bastante, cara. É uma comédia legal, recomendadíssimo aí. Eu dei um 7 no My Name List pra season 1. Porque eu não achei primordial, Zal, tá ligado? Mas é muito, muito assistível. Eu até poderia dar um 8, mas eu não acho que é material pra 8, velho. Eu acho que 8, eu honestamente não acho que colaria dar 8. Mas eu gostei bastante, assim, eu daria um 7,5 se eu pudesse. Sony Boy, Sony Boy. O que é Sony Boy, mano? Ó, salas de aula vazias, dias tediosos. Era pra ser uma viagem de verão normal, como qualquer outra. De repente, a escola começa a ir para outra dimensão. E 36 meninos e meninas são jogados lá e desenvolvem habilidades sobrenaturais. E no meio de uma piscina de questões, né? Eu acho que é piscina isso daqui. Que vem para a mente dos protagonistas, né? Das pessoas. A sobrevivência em um mundo sobrenatural começa. Caramba! Pô, eu achei divertido essa premissa, mano. Ele era o anime que tava com mais rating até então. Antes de chegar os raid bosses, né? Antes de chegar esse daqui, esse daqui, esse daqui. Esse daqui que ficou muito acima depois do primeiro episódio. Tanto eu amo Shin Deru. Todo mundo tava querendo ver também, né? Porque gostaram do trailer, talvez. Eu não fiquei sabendo até eu bater a cara aqui. Mas, na verdade, eu vi algumas coisas no YouTube antes, na verdade. Eu vi algumas coisas no YouTube. E a galera parece que tava gostando bastante da premissa, né? Vou botar o Sony Boy no meu My Anime List. No meu plan do watch. Terceira season de Idolish 7. Puta, cara. E é foda. Eu não vou pegar anime de terceira season, não, mano. Remain. Remain. Vamos ver esse Remain aqui. Eu acho que eu vou descer, guys. Até parar o set. Porque eu não considero animes abaixo de set. É foda. A história é centralizada em Kiyomizu Minato. Um garoto que desistiu... Waterpolo. O que que é Waterpolo? Deve ser um esporte na água, né? É um garoto que desistiu de jogar Waterpolo depois de um incidente durante... Winter, eu não lembro o que que é. Winter é primavera, verão, outono, inverno. Inverno, eu acho. Depois de entrar no colégio, ele faz uma promessa e decide tentar, né? O esporte que ele joga lá de novo. E ele entra num time com seus amigos. Da escola, né? Num time da escola com seus amigos. Porém, a nova equipe vai se deparar com problemas durante o caminho. Cara, esse daqui tá com cara de ser slice of life do caramba, mano. Honestamente, guys. Eu não me interesso muito por animes de esporte. Falar a verdade pra vocês, tá? Então, por enquanto, não vai vir pro meu plano do watch esse daqui, não. Aventura, comédia e fantasia. Fantasia centraliza ao redor de Mizumi Makoto. Um garoto mediano do colégio, né? Que foi invocado pra um mundo alternativo como um grande guerreiro. Infelizmente, a deusa do mundo disse para ele com desprezo. Seu rosto é feio. Tirou o título dele e baniu-o até as extremidades da floresta selvagem, algo assim. Enquanto perambulando na selva, Makoto encontra dragões, aranhas, orques, dwarves, todos os tipos de criaturas não humanas. Dada a diferença do... Environment? Eu sei o que é Environment, mas eu não lembro. Caralho, velho. Vai começar já eles testarem o meu português? É mais fácil eu falar inglês direto aqui pra vocês, tá ligado? Devido às diferenças do ambiente, do seu mundo nativo, né? Makoto agora exibe de poderes extraordinários de magia e combate. Dessa forma, ele sobrevive no mundo, enquanto ele tem que lidar com vários problemas, né? Encounters. É um pouco diferente, né? Porque assim, a menina exilou ele já direto depois que sumonou ele. Então, vamos dar uma chance? Vamos dar uma chance. Uramichi Onisan. Eita, Onisan no nome é perigoso, hein, mano? Esse aqui é Designs of Life Comédia, guys. Eu vou deixar aberto pra eu ver o teaser depois, que a gente já tá ficando muito extenso nesse vídeo aqui. Vou deixar aqui só pra ver depois, né, qual é a dele. A gente já tá ficando muito extenso. Vamos pegar alguma parada aqui, que a gente se interesse. Outro Isekai, mano? Action, Militar, Arém, Magia, Romance e Fantasia. Caramba, tem muito anime de Arém nessa porra, velho. Tem muito anime de Arém nessa season. Essa daqui, parece que a galera tava comentando desse anime aqui, mano. O Duque da Morte e Sua Maid. Esse aqui é Comédia Sobrenatural, Drama, Romance. Hum, Drama, eu... Eu gostei da arte dessa menininha aqui, ó. Eu achei bonita, diferente. Sei lá, não necessariamente diferente, mas meio dark, tá ligado? Então, eu acho que é basicamente isso, né, guys? A gente já viu quase todos os do... Que tem set, né? Eu tive que correr um pouco por causa que... Eu não gosto de deixar o vídeo tão grande, né? Mas, enfim. Vocês podem comentar aí quais são os animes que vocês estão planejando assistir nessa season, tá? Então, basicamente, eu tô vendo os mais requisitados, né? E dos seis aqui, o único que eu tô vendo dos seis é esse aqui, ó. Canojo, mo' Canojo. Skyward Nexus, a galera falou que talvez, né? Eu vi esse anime aqui lá no topo, antes de lançar esses daqui, né? Mais requisitados, né? Ó, e daí a gente tem esses daqui que não foram anunciados ainda, ó. Not Announced, Not Announced, Not Announced. É bom ver esses daqui, né? O tanto de membros, ó. Esse daqui não foi anunciado e tem 60k, mano. A gente abre eles pra ver qual é o do anime, tá ligado? Ó, Comédia Sobrenatural Shonen. Ah, e esse daqui, irmão? Puta que pariu. Esse daqui eu vi o trailer, velho. Olha o trailer já fodendo com o meu vídeo já. E esse daqui que eu coloquei no meu plano do watch agora mesmo, ó. Ele tá com 50k já. Parece que vai ser um draminha legal, mano. É drama isso aqui? É Slice of Life, mas é. Ou Slice of Life, sabe o que ele me lembrou a capa? De Nagnoa Sukara. Nagnoa Sukara me lembrou a capa. Será que eu tô falando certo? É, me lembrou de Nagnoa Sukara porque é um anime aquático, né? Então... Vamos ver o vídeo aqui, então, guys. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixem aí nos comentários quais animes vocês vão ver desta season aqui. A última season, guys. Três animes rei de bosses, né? Fumetsu no Anatae, Vive. E teve também 86. Se não me engano, teve outros também, mas eu não vou lembrar agora. Enfim, a última season teve muito anime bom. Eu não tive muito tempo pra ver, mas eu vi os três World Bosses. Vamos ver o que vai ser dessa season, né? Eu tô acompanhando vários animes dessa season aqui. Espero que eu goste muito de algum. Tanto quanto eu gostei de Vive 86 e Fumetsu no Anatae da última season. Que foram três mestre peças maravilhosas, cara. E, inclusive, eu recomendo vocês a dar uma chance pra esses aí também. Se você não viu o meu vídeo, fiz um vídeo sobre os animes, né? Os meus top animes da season de Primavera. Da última season que teve, né? Então, você pode checar esse vídeo aí também. Não sei, deixa nos comentários aí. Porque pra falar no card agora já tá muito tarde, né? A gente já vai encerrar o vídeo mesmo. Então, guys, vou ficando por aqui. Deixa o likezão, se inscreve no canal pra não perder o pau. Vai na descrição do vídeo. Tem o meu Discord, meu My Name List. Você pode adicionar o My Name List. Tanto quanto você pode entrar no meu Discord. E deixar na seção, no canal de animes, o seu My Name List. Pra poder avaliar ele. Se você quiser participar da série de avaliação. Veja esse outro vídeo que está aqui. E eu vou ficando por aqui, então. Muito beijão, devas. Até a próxima. Valeu! Falou!